O que é o filme? O filme que fala do país, das pessoas, da amizade e, sobretudo, de amor. O que é que andas a fazer? Onde é que arranjaste o dinheiro? O que é que os interessa? Eu sou feita, porra! Eu estava a tentar ajudar-te! Fala com a minha mãe! Mãe, vai para dentro! Faço oito anos de porra! Espera aí! Esqueceste as tuas cores! Desaparece! És igual à tua mãe! O que é que tu andavas a fazer na rua? O que não me fizeste? Foi o teu pai que me disse que... O pai morreu há três meses, mãe. Que maluquice de conversa é esta outra vez? Quanto a mim, estás sempre a prometer que vais a estar as minhas sinas ao rio e eu continuo naquele pote. E depois, converso com quem? Rosa, a Rosa não pode estar sozinha. Já vê se lhe acontece alguma coisa. Como é que é? Então, posso ir para a vossa casa. Assim não fico sozinha. Vivemos sempre sem pedir licença. Cantávamos cantigas proibidas. Vencemos os apelos... O que é que achas que vou a ser onde for? Não me dizes. Preciso que me ajudes a fazer uma coisa. Anda. Ah, mas em que mundo é que tu vives? Achas que as coisas acontecem assim só porque pedes com jeitinho? Estás maluca. Também tu. A minha filha está sempre a dizer que eu sou maluca para tu. E louca. Posso chamar-te? Pato. O que é isto? É um amigo. Um amigo? Sim, na verdade ele vive cá em casa. Somos roommates, como agora se diz. Cabrão. Tu vais dar a boca à velha, não é? Por isso é que não queres que ninguém saiba. A merda onde estava? Para onde é que o teu marido está a telefonar? Para a polícia. Para quem é que eu ia dizer? Não vai ligar coisa nenhuma. Vamos, vá. Não sei porquê que continuas a insistir. Porquê que me tratas bem? Porque eu. Sabes porquê? Porque entre todos os terraços de Lisboa e do mundo, foi o meu que tu escolheste. Já alguma vez tiveste namorada? Porquê que eu preciso de uma namorada? Oh, eu tenho-te a ti. És tão despertada. Senhoras e senhores, recebemos no nosso estúdio, com enorme aplauso, Maria do Céu Guerra e Nicolau Brenner. Maravilhosos! Maravilhosos! Ai, meu Deus! Estou toda arrepiada só com o trailer. Oh, meu Deus! desculpas durante a semana para não fazer aquilo que às vezes nos dá mais prazer. Portanto, os gatos não têm vertigens. É obrigatório. Um filme a não perder. Eu começaria pelas senhoras, se o mestre Nico me permitisse. Uma senhora que é uma das grandes atividades que Portugal já teve. É verdade, é. É verdade? É verdade. É verdade que sempre a gente... Às vezes ela não quer assumir isto, mas é verdade. E que é uma grande amiga de há muitos, muitos anos. Estávamos aqui lá fora a lembrar-nos histórias que se passaram quando tínhamos 20 anos. 20 anos? 20 anos. Mas já lá vamos a essas histórias, que agora não podemos. Este é sobretudo um filme de uma... é uma história de amor. É uma história de abandono e de maus-tratos à terceira idade. Não, é uma história de muitas coisas. De famílias que funcionaram tão bem, tão bem, que deixam uma marca inesquecível na vida das pessoas e que se prolongam para além da vida. É de famílias que funcionam tão mal, tão mal, que deixam marcas que precisam de um esforço enorme para serem apagadas noutras situações. Portanto, é um filme de afetos, é um filme de amores e é um filme que equaciona duas situações que estão muito presentes na nossa vida. jovens que crescem com pouca atenção dos pais, com pouco investimento, com pais desfuncionais e desempregados e, enfim... Aflitos. E que crescem ali e que se vão perdendo pessoas extraordinárias porque vão entrando por caminhos, enfim... de salvação, mas que não são de salvação. E o problema das pessoas velhas, das pessoas de mais idade, que tendo ainda todas as condições para terem uma vida para além do tempo chamado útil até às reformas, têm direito a ter uma vida de liberdade, de cumprirem as suas vontades, de prazer, enfim, de contato com os outros. E que a família não lhes reconhece esse direito porque elas passaram a ser mais um peso, mais uma dificuldade. Portanto, essa coisa do vai para o lar, não vai para o lar, fica em casa, mas o que é que podemos fazer por ele? Às vezes com más intenções, o caso do vilão do filme, às vezes com boas intenções, o caso da filha que não tem nada. Porque é que numa sociedade, nas sociedades europeias e norte-americanas, anglo-saxónicas, nós tendemos a não respeitar os nossos velhos. Nas sociedades africanas e asiáticas eles são o ancião, é a pessoa mais respeitada. O mais velho. O que é que a Maria do Céu e o Nico acham que estamos tão desregulados? Eu isso não sei porque não sou velho, portanto... Nem nunca vai ser. Nem nunca vai ser. Não, eu acho que disseste muito bem que as sociedades ditas menos evoluídas, em termos afetivos, são mais evoluídas, no fundo. Mantiveram muito mais a sua ligação às pessoas mais velhas. Em África isso é muito frequente, que o mais velho, chamado mais velho, é a pessoa que diz e que manda. E não põem no seu universo de coexistência social a ideia de abandonar um velho. Ou deixar um velho, como os quimó, como... não deixam. É uma coisa que é impossível, é impensável fazer isto. Nós não, nós evoluímos tecnicamente, sobretudo tecnicamente, mas isso foi ficando para trás. Nós libertamos de tudo o que nos dá qualquer sensação de prisão, qualquer sensação de chatice para nós. É vamos embora, vamos libertar-nos disto. E, portanto, estamos a criar vazios. Sociedades desumanizadas, sociedades que só olham ao dinheiro, ao poder, àquilo que têm. Tu não és o que és, és aquilo que tens, muito simplesmente. Nicolau, olhando para este filme e tal como disse a Maria do Céu Guerra, são muitas histórias numa só história, muitos sentimentos, muitas emoções. Mas, provavelmente, o filme que vai marcar bem esta década do cinema português, pelas variadíssimas críticas, todas elas altamente construtivas e positivas. Aliás, à medida que vamos falando, vamos vendo algumas das imagens, uma brilhante realização de António Pedro Vasconcelos. Brilhante, brilhante. Mas, qual é a vossa história dos dois? Foram casados, não é? Somos casados. Os nossos personagens, sim. Vamos revelar a história. Nós ficamos a casar. Na história? Não, na vida. Na vida, não. Fomos namorados, mas nunca chegámos a casar. Exato. Mas, no filme, casámos. Ah, chegaram a dar um giroflé? Sim, sim, sim. Sim, muito tempo. Em que década? Opa, logo a seguir o Agil Vicente. Logo a seguir. Ah, não. Foi ainda durante. Não, não, foi na altura do Chiado. Foi ainda do poeta Chiado, foi nessa altura. Não, sim, aliás, somos amicíssimos. Quando a Rita nasceu, filha da Céu. Rita Leal, uma grande atriz. Exatamente. Um aplauso também. Um aplauso também. Esta amiga aí. Lá está. E a Céu, isso que eu é que tinha que ver primeiro a Rita e não o pai. Fui eu que fui ver a Rita primeiro. É isso aí. A sério? A Ana Sérgio, eu ouvi ela ali, logo ali. Somos super amigos. Muito bem. E... Estava em casa deles, porque ele vivia em Cascais e ia ter o bebê em Lisboa. De maneira que ele dizia, não, senhora, vens lá para casa, que é para estar esperto e não sei o quê. O bebê nunca mais queria nascer. Teve 20 dias a mais. E no dia em que este menino estreou uma revista... É verdade. Eu fiquei em casa sozinha com os filhos e, enfim, com... e fiquei à espera deles. Chegaram às 4 da manhã, como era a prática nas estreias de revista. E estava eu... Espetáculo grande. Normal. E estava eu... Eu tenho que ir, porque eu acho que já vai ser e não sei o quê. Eles foram por a maternidade. E nasceu a Rita. E nasceu a Rita, exatamente. Temos imensos episódios da nossa vida muito engraçados. Mas, voltando ao filme, a esta maravilhosa realização do António Pedro, este maravilhoso guião que me apaixonou... Quem é o argumento? Eu normalmente adormeço a ler guiões. Acontece. Inclusive aqueles que eu próprio escrevo. Adormeço. A ler guiões. O António Pedro mandou-me o guião para a Madeira e eu li-o durante a noite toda, assim, de fio para fio. E achei brilhante. É. O primeiro contacto que eu tive também foi esse. Também foi ler a história e, aliás, o primeiro contacto foi fazer ali um testezinho de imagem e tal. E depois foi ler a história e foi dizer eu quero fazer esta história. Eu vou fazer tudo para fazer esta história. Que é mesmo... E fizeram. E o diálogo é muito bom. Muito bom. E o equilíbrio entre humor e... E o João Jesus que merece aqui um enorme aplauso. Sim, senhor. Muito bom. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. O gato. O gato. O gato. O gato. O próprio gato, exatamente. O próprio gato. Não, mas vocês eram casados, não é? Voltando assim um bocadinho... À história? Um bocadinho atrás. À história, sim. A doutora Maria do Céu. Esta senhora vai com a senhora que tem o grande papel do filme. O filme... Eu sou episódico neste filme. Eu acho que foi uma bondade do António Pedro que me pôs no filme e depois me mata, mas me arrejou um papel para eu fazer. Mas o centro são outras pessoas. Mas eu tenho um enorme prazer ter feito este filme. Primeiro, o António Pedro, que é um amigo de longa data, com quem eu gosto de trabalhar num grande realizador. Segundo, é trabalhado pela primeira vez em cinema com o céu. Nunca tínhamos, sendo amigos como éramos, como sempre fomos, colegas há uma data de anos, nunca tinha trabalhado com ela em cinema. E foi realmente as cenas com ela que aliás, eram todas contigo. Eram coisas contigo. Todas. Foi um trabalho que acabávamos o dia com uma sensação de... Valeu a pena. Hoje o dia valeu a pena. Tivemos coisas que valeram a pena. Este filme é uma valente pedrada no charco, Maria do Céu, não é? É. É porque coloca-nos diante da sociedade em que estamos a viver. E não conseguimos ser indiferentes. Ninguém é indiferente a esta história. Ninguém consegue ser indiferente. Toda a gente tem qualquer coisa já perto desta história, atravessou a vida dela. Mas eu vou contar a história que é muito engraçada. O Nicolau é meu marido. Não é o Nicolau, meu Deus, o que nós estamos a descobrir aqui. O... Bem... Vou dizer-me, o meu marido realmente é o Nicolau. Na verdade, vamos contar tudo aqui em direto. Vais pôr-te aqui embaixo. Fica aqui devido. Não. Como é que tu te chamas no filme? Correia? Não. Joaquim. Joaquim. O Joaquim é o meu marido. O Joaquim morre na primeira cena. E a nossa vida foi tão feliz, tão cúmplice, tão amiga... Isso é que correu bem o filme. Fazes muito bem de morto, não é? Fazes muito bem. Fiz um workshop nos prazeres. No cemitério dos prazeres. O ano passado. O de Waldo de São João também há um workshop de mortos, mas não é tão bom. Não é tão bom, é verdade. E depois eu nunca mais me liberto do... Uma grande parte do filme. Da presença dele. Desta presença. Fico entre sonhar que ele está ali, vê-lo realmente. Isso fica para o público descobrir. Os mais tendentes a acreditar em espiritismos podem acreditar que ele está ali. Os mais materialistas podem também acreditar que é ela a pensar, não é? É ela a pensar o que é que ele diria naquelas situações, o que é que ele foi. Mas ela fica a viver sozinha. Mas ela fica a viver sozinha. E discuto com ele. E tem uma coisa muito bonita que eu acho que faz parte do filme e que sem isso não seria tão giro. É que ela continua a ter o mesmo feitiço que tinha no princípio. A discordar às vezes dele. E mais, de vez em quando vai-se embora quando ele está lá. Que é muito engraçado. Ele está ali. E ela vai-se embora. E ela vai-se embora. Tem que ir fazer umas fotocópias. E vai sair e tal. Pronto. E ele está num pote de cinzas. Na verdade. Ele está. É um pote de cinzas que ela não sequer desfazer. E que tem no fundo a crença de que no dia em que devolver aquelas cinzas ao rio como ele... Entregar as cinzas ao rio como ele pediu. Que ele vai deixar de falar com ela. E, portanto, esta é a nossa... A vossa história. A nossa relação. Ele é um... Ela projeta nele toda a tolerância, toda a felicidade, tudo aquilo que há de bom na vida. Até a um determinado momento em que encontra o gato. A quem ela começa a entregar um afeto extraordinário. Até porque acha que ele precisa dessa mão. Que ela está ali morta por dar. E pede autorização. Achas mal ao marido. E ele rir-se. Ele tem a reação que ela espera que ele tenha. E prossegue uma amizade sem sombra de pecado. É outro filme já. Sem sombra de pecado é outro filme. Exatamente. Mas não conto o filme, pois vocês não vão ver. Não, 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 não. Não, mas já... Pronto. Pronto, é só isto. É só esta parte. Nós, nós, nós... Só tivemos um problema ao longo do filme é que eu não cabia no caixão. Sim. É justo que é verdade. Ficou dois pulinhos de fora. Assim. Estava assim. Mas daí a importância de teres feito o workshop. O workshop, pensei logo, vou deixar dito no meu testamento, para o meu dos arrasbuncas, porque acham que me sirva. Um L, vá. Um XL não precisa, mas um L. Um Lzinho para um cara que está no momento. Exatamente. Isso é muito engraçado. Ali para a Câmara 3, que é toda a vossa, convidem os nossos telespectadores. Faça favor. A ir ao cinema. A ir ao cinema ver este grande filme. O cinema é uma maneira extraordinária de sermos felizes. Portanto, ir ao cinema é um contributo para a nossa felicidade. É uma maneira de sermos felizes. Sentar-nos, deixar que a luz apague e vermos uma história que não é a nossa, mas que pode nos tocar. Eu acho que esta história emociona-nos, faz-nos rir, toca-nos, representa de alguma maneira aquilo que mais nos preocupa. E, portanto, vão lá, vão lá. Encham as salas de cinema e vão ver o Nicolau. Sobretudo o cinema português. Cinema português. Viva o cinema português. Está a começar a ter uma nova... E tão bem representada esta manhã. Obrigada por terem ouvido. Aliás, nós, agora nós, tivemos já cá o João Ferri e o Ricardo Aiveu para falar dos Maias. Exatamente. Também belíssimo filme. E agora temos a vossa presença. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Maria Tso Guerra e Nicolau Grainon. Os gatos não têm entendimentos. Obrigado.